Isso, você recebe treinamento, você vem com base na tentativa, então, alguns de repente, vocês fizeram muito esforço, vocês receberam qualquer treinamento, vocês permaneceram, vocês vieram e se tornaram perdidos, desde que Bama Baba, ele mesmo fez esse serviço, como todos vocês, almas Bramins, não podem fazer o mesmo. A sua personalidade deveria torná-los pertencendo a você. Bama Baba também tinha tal personalidade, ele tinha tal personalidade em sua face e caráter, que atraiu a todos. Então, digam o pai, o pai tornou vocês instrumentos no início e vocês pertenceram ao início. Aqueles que são instrumentos para fazer serviço, são a fundação do estabelecimento, conhecimento, têm que permanecer no serviço até o final. Vocês talvez não sejam capazes de viajar fisicamente, mas vocês podem viajar com a mente. Não há despesas nisso, não há questão de receber visa, não precisa, visto, né? Não precisa ficar correndo ao redor. Por que vocês pensam? Por que vocês agora façam um plano assim? Vocês já celebraram um programa? Vocês têm que receber o fruto prático do seu serviço, que fez isso que fez. Agora façam um serviço novo. A Tia Babdada não está falando quando vocês estão na frente dele, está contando a todos os filhos, não só aqueles que estão na frente dele. Ele está falando a todos os filhos que estão ouvindo aqui, ou nas terras estrangeiras, onde quer que eles estejam. Quero que eles estejam em Xantivã, lá em Alto, em Pandavava, ou lá nas terras estrangeiras, onde quer que você esteja. A Babdada está dizendo isso a você. E assimilhe a virtude da doçura e amor na sua vida. E todas as outras virtudes facilmente virão facilidade e tolerância. As imagens das chates, as virtudes de ambos, facilidade e tolerância, são mostradas. As virtudes e doçuras automaticamente se tornam tolerância. Agora, tornem ambas essas virtudes, na igual medida, na medida em que você tiver a forma vulcânica, tenha a forma de serenidade. Deixe que seu rosto tenha serenidade e seja uma forma vulcânica em suas ações. Que sempre haja a virtude da doçura em suas atitudes, palavras e ações. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos ao Aviat Parivar. Hoje é o dia 2. Assimile a virtude da facilidade, doçura e amor na sua vida. E as outras virtudes automaticamente virão. O tópico de hoje é facilidade e tolerância. Agora ouviremos Mohini e Didi. Assis de Baba, certo? Tudo é fácil. Natureza fácil. Cada dificuldade. Baba disse hoje, problemas? Não há problemas. Vocês se tornam as imagens de soluções. Mantenham na mente as palavras de Baba e tragam o poder de fazer as coisas que Baba está dizendo. Baba está dizendo isso. Baba, isso acontecerá. Eu tenho certeza que as experiências na vida também serão. Tudo é muito fácil. Mas a lição de casa que Baba está dando para amanhã, para alguns, pode ser que seja difícil. Mas também é fácil. Porque Baba está dizendo que facilidade e tolerância. Porque ontem, Baba disse a qualidade de sarata, serenidade, trará todas as virtudes. Então, uma das virtudes que Baba enfatiza descreve é a virtude da tolerância. Alguns acham isso muito difícil por causa do comportamento das pessoas, da natureza, das pessoas, a forma como eles se dirigem a nós. Mas não apenas... Baba também estava falando de auto-respeito. Baba deu a vocês, Deus deu a vocês auto-respeito. Nos deu tantos títulos. Então, mantenham esse auto-respeito. A primeira coisa é... A primeira coisa é... Ninguém será capaz de... fazer alguma coisa... na sua frente, ou dizer alguma coisa. Mas, às vezes, isso acontece. Pode ser algum tipo de mal-entendido, ou alguém vem e começa a gritar para você. E você nem sabe por que essa pessoa está gritando. E você permanece bem serena e fácil. E tenha empatia com aquela pessoa. Por que ela está tão chateada? Qual é a razão? É a mesma coisa. Fisicamente, algumas pessoas estão vomitando. Então, talvez haja algum vírus, o estômago esteja ruim, qualquer que seja. Então, da mesma forma, se existe raiva, talvez exista alguma coisa na mente e no intelecto daquela pessoa, de forma que aquela pessoa precisa de ajuda. E por que você está chateado? Por que está com raiva? Posso ajudá-lo? Então, não há necessidade de tolerar. Porque você não é a causa. Eu me lembro, uma vez, estava conversando com Dadi Gulzar, e Dadi Gulzar disse, se qualquer um, alguém diga, ah, eu não fico com raiva. mas a forma como essa pessoa disse, aquilo me deixou com raiva. Mas é porque existe um sanskar de raiva em você. Ela disse, não, geralmente eu não... Mas por causa da forma como aquela pessoa fez, ou a forma como eu fui acusada, ou fui culpada por alguém, Dadi disse, não. Se você não tem esses sanskar, ninguém pode provocar você. Quando provocação acontece, é como apertar o botão, é como ligar o interruptor. E aí você diz, ah, eu quase fiquei com raiva. Mas Baba diz, não. Vocês deveriam ser muito serenos, como Chitola Davis, com essa serenidade. Porque a gente encontra cada pessoa com diferentes naturezas, mas todos eles precisam de ajuda. nós temos que serví-los. Então, hoje, a lição de casa que Baba está nos dando... Obrigado. 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 Então, a facilidade deveria trazer tolerância na imagem das shaktas. As virtudes de ambas, facilidade e tolerância, são mostradas. Facilidade e a doçura surgem automaticamente por meio da tolerância. Facilidade e a doçura automaticamente surgem por meio da tolerância. Agora, tornem ambas essas virtudes, façam com que ambas essas virtudes existam em uma medida igual. Na extensão em que você tiver a forma vulcânica, na medida que você tem a forma vulcânica, então, nessa extensão, tenha a forma de serenidade. Deixe que seu rosto tenha serenidade e seja uma forma vulcânica em suas ações. Que sempre haja a virtude da doçura em suas atitudes, palavras e ações. Quando você é doce, você se sente com muita energia. Mas quando você não é doce, você é um pouco ríspido, isso leva muita energia. E aí, você não se sente feliz depois disso. Mas se você tem facilidade, tolerância, você se sente internamente, não apenas sereno, mas muito confortável. Nós temos que cultivar mais energia, não gastar mais energia, ficar indo para cima e para baixo, oscilando no nosso estágio. Isso tira muito do nosso poder, mas se nós permanecermos estáveis e calmos, então, definitivamente, você economiza muita energia, muita capacidade. Porque qualquer tipo de amargura, isso realmente afeta o poder de discernir, o poder de decidir. É apenas quando você é muito calmo, tem uma visão clara sobre o que fazer, como fazer, qual é o futuro. Então, mantenha a sua visão muito clara, sem medo, sem preocupação, 100% de fé em Baba. E você vê, através do seu terceiro olho, com uma visão ampla. Ok? Essa é a lição de casa para amanhã. Om Shandidi. Om Shandidi. Olá. Adorável estar aqui com você. Sim, muito bom te ver também. Estava pensando sobre alguma coisa que você disse na aula de Indy agora. Você disse que, às vezes, tolerância pode ser uma fraqueza para algumas pessoas. E eu percebi isso, porque Baba continua falando sobre tolerância, mas, às vezes, as pessoas continuam se reprimindo, porque eles não entendem a diferença entre tolerância e repressão. Então, como a gente saber da diferença entre uma coisa e outra? Porque, desnecessariamente, sem razão, alguém está sempre chateado, com raiva. Eu sei que aquela pessoa não está chateada por causa de mim. Geralmente, eles dizem, algumas vezes, as pessoas vêm do trabalho com muita atenção. Assim que eles vêm para casa, eles ficam irritados, eles não estão felizes. Então, nós temos que encontrar formas para ajudar essa pessoa. Talvez mudar de conversa, trazer um tópico legal, mas também permitir a si não se afetar pela raiva de alguém. Nós temos que ser muito estáveis, firmes, ter auto-respeito. Assim como o Dadi Jank disse, mesmo que se alguém venha com raiva, ele vai se transformar, ele não vai manter-se com raiva. Então, para mim também, certo? Se eu mantenho esse estágio, me lembro de Baba, na consciência da alma, você não pode, de forma desnecessária, tolerar. Por isso que é muito importante não permitir alguém deixar que o hábito dele cresça por causa de você. Então, existe o hábito de falar de uma forma em particular. E você traz a atenção dessa pessoa, em vez de você ficar dizendo, ok, 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 você então vai permitir que essa pessoa continue com esse hábito. Então, é bom para ambos, para mim e para outra pessoa, se nós formos muito claros, certo? E dizer que não deveria ser assim. Algumas pessoas, eles não criam objeção em relação a isso. Eu tenho visto um homem. Então, a gente vê que em... Então, se você alerta a pessoa, a pessoa vai continuar com esses maus hábitos. Se você alerta, vai ser bom para as duas pessoas. Então, não apenas não tomar isso, mas aquela pessoa não deveria ser capaz de ficar mantendo isso por tanto tempo. Certo, certo. Se alguém estiver fazendo isso, então nós temos que permanecer firmes. Temos que ter empatia para ajudar essa pessoa a sair disso. se você se mantiver tolerando de uma forma desnecessária, então também o hábito daquela pessoa cresce. Então, nós nos tornamos responsáveis. Certo, certo. Tolerância é uma virtude muito grande, mas de alguma forma, assim como agora, quando você estava falando sobre o equilíbrio, mesmo o Baba está falando sobre equilíbrio, a forma vulcânica, a forma doce, se não existir equilíbrio entre tolerância, é um mal entendido, dá um mal entendido dentro de nós. Assim como você está dizendo, ficar tomando o mau comportamento, o mau comportamento da pessoa, você ter essa decisão de não aceitar mais. muitas pessoas, quando falam sobre tolerância, eles acham isso muito difícil e imediatamente dizem, eu não consigo tolerar esse. Mas se você tiver essa virtude, você pensa, ok, eu tolerarei, mas não deveria ser com esse amargor, deveria ser com força, deveria ser com entendimento. Se alguém está ficando com raiva durante muito tempo, a gente deveria ajudar essa pessoa, porque é o hábito dessa pessoa que está prejudicando. E é prejudicial ficar muito chateado muito rapidamente por coisas desnecessárias. nós podemos conversar, ajudar aquela alma. Não é apenas que eu tenho que tolerar, mas eu tenho que ajudar aquela alma. Ao permanecer sereno, nós podemos explicar a essa pessoa a encontrar a causa e ajudar a pessoa a entender que essa é a sua causa de raiva. Isso é você mesmo, são seus sãs caras. vocês precisam transformar esses sãs caras. Didi, da Murli, da transmissão da última noite, foi de manhã, hoje de manhã, hoje de manhã aqui, porque ela está na Índia, a Shri está na Índia. Baba estava falando sobre fé, se houver fé à vitória. Como isso funciona? Por que Baba se mantém dizendo isso? Porque se houver fé, haverá vitória. Qual é o seu entendimento em relação a isso? Como isso funciona? Se apenas com fé haverá vitória, o poder da fé. Baba disse, nishtikabu, significa você mantém o seu estágio e o que quer que aconteça ao ter fé. Vamos dizer que a Baba vai ajudar, isso vai funcionar. O que acontece é que geralmente depois de algum tempo, a gente começa a ter dúvidas. e quando você começa a ter dúvidas sutis, muitas questões, muitas coisas começam a vir na mente. Então, o que acontece é que você perde o poder, você perde aquela energia. Então, mesmo o Baba não consegue ajudar, mas aqueles que mantêm fé até o último momento, eu me lembro, muitos experimentaram que as coisas não estavam funcionando, não estavam funcionando, mas no último momento funcionam. Então, se você mantiver fé, haverá sempre uma solução. Então, há vitória na solução. Eu tenho muitas experiências nesse village no começo. uma vez, eu estava preocupada sobre uma coisa, era meia-noite, e o Baba disse, por que você está preocupada? Você deveria ter fé. Fé significa fé e não preocupação. Então, eu estava trabalhando em obter sucesso, e eu estava me preocupando, mas o que eu deveria fazer? é me lembrar de Baba e ter fé. Então, você vê a solução e as coisas acontecendo de uma forma correta. Isso significa não desista, não desista. Fé significa não desistir. A outra coisa que o Baba disse, o Baba estava dizendo, porque o Baba tem fé em vocês, ele escolheu você. O que você acha que é mais difícil? Fé no eu ou fé na família? Eu acho que se nós entendemos, família é necessária, todos têm diferentes sancaras. se você olhar para o sancaras, você pode pensar, como que esse pode ser filho de Baba? Mas deveria ser o contrário, esse é filho de Baba, então, o que quer que seja o sancaras? O Dris deveria ser, são todos filhos de Baba, mesmo a via atibabdada, quando vem para se encontrar, 20 mil, todos são diferentes. ovos, fracos, fortes, mas Baba dá tal doce, triste, amoroso para todos. E a gente não deveria ficar, é para quem eu deveria dar? Não. Todas as almas, afinal dos contas, são diferentes, e o meu amor deveria, por todos, deveria ser, esta é a minha família, é a família de Baba. Então, existem alguns que sempre questionam sobre a família, mas o Baba diz, não, tenham fé. Então, é mais difícil ter fé na família. Depende, para alguns, eles não conseguem ter confiança em si mesmos, e aí? A última pergunta que eu queria perguntar para você, foi muito interessante, agora, quando você estava falando sobre 10, 15 minutos e 15 minutos quando você estava falando sobre o que precisamos ter a sua saudade, a razão que precisamos ter... Nós temos que ter doçura, nós perdemos energia se não temos doçura. Se você olhar para cada virtude ou cada qualidade, existe mesmo a tolerância, alguma coisa que está me beneficiando, eu tenho que entender você que está me beneficiando, daí é fácil ter. Então, toma mais energia não ser doce, mas às vezes o sanskaras é tão pesado que eles desempenham esses sanskaras e fica mais difícil ser doce. Então, ser doce é como ter estabilidade internamente, harmonia, serenidade, é um tipo de contentamento, porque, geralmente, você é muito boa, mas de vez em quando você não é, porque alguma coisa que aconteça, por causa de alguma coisa que aconteça. Então, quanto mais nós ficarmos na estabilidade ou na paz interior, no amor interior, mas doçura, realmente, a gente tem que entender mais o que é essa doçura que o Baba está falando. Às vezes, a gente é muito duro com as pessoas, então, doçura é também um tipo que deveria ser natural. Há um ditado, cada grão quer seja grande, tem doçura. Cada comida, então, doçura na natureza é muito comum. E eles dizem a você, realmente, a gente não precisa colocar por sal e açúcar se você vive de forma natural. Tudo tem doçura. A natureza de cada alma é doce. tem doçura dentro e, por isso, não podemos receber algumas perturbações internamente, então, essa doçura não pode ser constante. Então, a gente não precisa... Deveria ser fácil, o Baba disse. Ok. Obrigada, Didion Shanti. todos querem atingir aquele estágio de se tornar igual ao Pai, mas eles são incapazes de fazer isso, porque eles não têm o poder de transformação. Se nós soubermos a arte da transformação, então, nós atingiremos esse estágio como o Pai. similarmente, nós dizemos que a meta da vida é nos tornarmos divindades a partir de seres humanos ou de demônios e indivindades. Esse é o Yukti-Yukti, desde que o mundo de hoje está cheio de traços demoníacos. Esse é todo o processo de transformação. Como um ser humano pode ser uma divindade se não há um processo? Então, como nós deveríamos atingir a nossa meta? Então, esforço não é nada além de transformação. Baba diz, faça esforço intenso, mantenha-se aumentando a velocidade da transformação e vocês deveriam fazer esse esforço. Nós precisamos aumentar a velocidade da transformação. Baba diz, agora, o nosso estágio deveria estar acendendo a partir de descender, não apenas acender, mas voar, o estágio voador, nós estávamos descendendo, mas agora nós precisamos voar. Como nós podemos alcançar esse estágio voador? Quando nós soubermos a arte da transformação, então, o nosso principal esforço é a arte da transformação. Vocês podem experimentar os membros da família criando obstáculos, então, e eles não têm impacto neles. Vocês podem estar trabalhando nos hospitais e cooperando, criando alguns... Nós fazemos serviço para o público e nós não alcançamos tanto de sucesso. Nós queremos revelar, mas nós somos incapazes de fazer. Por quê? Porque não há mudança. se houvesse... Se a mudança fosse visível em nossas vidas, as pessoas não estariam e as mudanças... Então, aquilo teria um impacto nos membros de família e eles, então, diriam aos outros que o meu filho teve esses hábitos e agora ele transformou-se, ele costumava ficar com raiva. quando ele se transformou agora. Então, nós sermos capazes de revelar Baba com as nossas mudanças. Então, Namur de Baba, Baba disse que vocês não obedecerem. O que acontece? Vocês não obedecerem as ferímetros de Baba. Então, obedecer significa transformar. Obedecer significa transformar. Então, qual é a meta do estudar esse é o período para a transformação? A idade do ferro está partindo, a idade do ouro está vindo, nós temos que nos transformar de ferro em ouro e por que nós recebemos este conhecimento? Nós provamos que o ciclo todo de 5 mil anos está chegando ao fim e não tem milhões e bilhões de anos. a nossa tem... Significa que a idade do ferro está partindo e a idade de ouro está chegando. Agora, Mu, transforme-se. 69, multi-million fold fortune and blessings. E aí o